E aí, gente? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu resolvi contar uma história muito engraçada que aconteceu comigo e pra quem me conhece já, né, do dia a dia aí sabe que eu sou uma pessoa sem muita sorte Eu realmente não ganho nenhum sorteio, bingo, nada Nunca ganho, é muito difícil E eu sempre brinco, né, quando tem algum sorteio, alguma coisa eu falo, tipo, ah, não tenho sorte, mas vamos lá, vou tentar e tal E eu resolvi contar pra vocês como que foi a história de ter ganhado 250 dólares em compras na Adidas de Chicago Essa história foi muito doida porque, pra quem não sabe, foi a minha primeira viagem internacional Então eu já fui pra Chicago duas vezes Eu morei lá no ano passado, né, em seis meses Eu morei lá durante seis meses Mas eu já tinha ido pra Chicago em 2016 Então eu morei em Chicago Eu visitei Chicago em 2016 em uma semana E foi uma viagem muito diferente da viagem que eu fiz morando em Chicago E eu vou explicar um pouquinho dos motivos O primeiro motivo foi que foi uma viagem de férias Então eu fui com o dinheiro das férias, né E eu tinha acabado de vender meu carro aqui no Brasil Então eu vendi por diversos outros motivos Não foi por conta das férias Na verdade foi por motivo de segurança E aí eu vendi o carro Então eu tava com mais dinheiro Além do dólar estar mais baixo Né Então eu vendi o meu carro Então eu fui com uma maior quantia de dinheiro E eu fui pra passar só seis dias Então eu tava meio que esbanjando, né Então minha amiga me levou no outlet Que foi um outlet chamado Aurora Premium Outlet, se eu não me engano Eu vou colocar aqui no vídeo O nome certinho Mas eu tenho quase certeza que foi esse E uma das primeiras lojas que a gente foi Foi a da Adidas Que ela fica bem no iniciozinho desse outlet E pra quem também não sabe Eu amo Adidas Eu sou louca nos tênis Nas roupas nem tanto Mas eu sou louca nos tênis da Adidas Então eu fiquei alucinada com os valores dos tênis por lá E a gente fez várias compras Não só eu como a minha amiga E a amiga dela também Que tava lá com a gente, a Pri E a gente fez várias compras E quando a gente chegou no caixa pra pagar A moça falou, olha Eu não lembro se foram as compras Acima de tanto ganhavam uma chave Ou se todas as compras ganhavam uma chave Pra tentar abrir esse cofre E aí ela falou Ah, esse cofre dá direito a 250 dólares em compra Se você conseguir abrir Só que só duas chaves São vencedoras por dia E uma já saiu E aí, gente Tipo, eu fui na hora Eu, né Me achando lá Eu falei Estou me sentindo com sorte Eu vou abrir essa chave Só que, gente Logo depois que eu falei Eu me lembrei Que eu não sou uma pessoa nada sortuda, né E aí eu falei Tá, vamos lá Peguei a chave Fui lá E quando eu virei o cadeado A chave abriu E aí todo mundo da loja Começou a comemorar, né O cara começou a comemorar E gritar que tinha aberto E falar que eu tinha que tirar uma foto Eu tinha que não sei aonde E eu tava, tipo, paralisada Porque eu tava sem acreditar Que aquilo tava acontecendo Eu achei que era uma pegadinha Eu achei que a chave de todo mundo abria E eu fiquei, assim, louca Alucinada Falei, gente, não é possível Eu ficava assim pra minha amiga Paula, será que isso é verdade? Isso é pegadinha, não sei o que Ela vai lá Tem que tirar foto, não sei o que lá Eu falei, gente Deve estar todo mundo me zoando Mas não Quando eu olhei Tava a loja inteira Tipo, olhando Feliz e tal Não sei o que E aí o cara foi me levando Pro lugar da foto Onde ele deu Um papelzinho, né Escrito que eu tinha ganho Os 250 dólares Eu vou deixar Aqui também a foto E aí eu falei Gente, isso deve ser pegadinha Ele falou Não, de verdade Tipo, só tinha saído uma chave E essa foi a última chave do dia São duas chaves por dia Eu fiquei, gente A gente não acredita E aí Essa foi a história A gente ganhou umas 250 dólares Pra usar na Adidas Então a gente voltou pra loja E fez mais compras, né Então a gente dividiu ali um pouco O dinheiro 250 dólares é muita coisa Pra usar dentro da Adidas E aí a gente também dividiu Porque a Paula e a Pri Também tinham comprado coisas, né Menos do que eu Mas também tinham comprado Então a gente colocou lá Um valor pra cada uma E aí eu aproveitei Pra pegar presente Pro meu pai Pra minha mãe e tal Comprei um tênis pro meu pai Coisas que eu não ia conseguir levar, né Mas eu consegui Por conta desse valor extra Então Essa foi a história Rapidinha Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi uma coisa assim Que eu fiquei me sentindo A mais especial do mundo No resto do dia inteiro E isso foi logo no início Do nosso passeio E eu vou deixar também Aqui a notinha Com valor zerado Eles não deixam você levar A notinha embora, né Porque Esse valor Ele fica lá Junto com o seu cupom, né Pra comprovar De que você já usou Aquele cupom E que você fez as compras E tudo mais Mas eles deixaram Tirar uma foto Então eu tirei uma foto Do meu cupom Com ele zerado E eu vou deixar aqui Pra vocês Então Moral da história Acreditem Que um dia Vocês vão sair Vitoriosos Se você parar Pra pensar, gente Ó 250 dólares Hoje Vamos ver Quanto que tá valendo O dólar hoje Tá 5,56 Então tá dando 1.390 reais Em compras 1.390 reais Em compras Se fosse Nos valores de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixe aqui Seu comentário Se inscreve no canal Pra não perder Nenhuma notificação E até o próximo vídeo